Fala pessoal, beleza? Hoje vamos fazer um comparativo do microfone Boya BY-M1, o original e o falsificado. Então fica até o final do vídeo para a gente descobrir a diferença de um e outro aí. Fala pessoal, meu nome é Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje a gente vai fazer um comparativo aí para descobrir as diferenças do microfone Boya BY-M1, um microfone de lapela, as diferenças aí de um microfone original e um microfone falsificado. Bom, ele é um microfone de lapela do modelo BY-M1 da marca Boya, que é usado aí para gravação com smartphones, com câmeras DSLR, gravadores de áudio em geral e também gravação direta no computador. Então, resumidamente, o microfone, o clipe para prender o microfone, o protetor de espuma e o adaptador P10 ou 1.4, são praticamente iguais. A primeira diferença que eu notei é a qualidade do fio. O fio do microfone falsificado é um pouquinho mais fino e mole e, consequentemente, mais flexível. É até assim um pouco mais fácil de romper. Já o original é um pouquinho mais rígido. Agora, o compartimento de bateria, essa parte central dele, quando você consegue trocar ali de câmera para smartphone, a gente percebe que o original é um pouquinho mais fosca a cor e, inclusive, ele possui um QR Code, que aparentemente é um número de série, essa parte central dele. O falso também tem a característica do botão de mudança de DSLR para câmera. Ele é um pouquinho mais saltado. No conector de 3.5mm, no falsificado, ele tende um pouco a cor para a cor prata. Já no original, ele já consegue notar que é uma cor dourada. Ou seja, se realmente for banhada a ouro, já é um pouquinho melhor, né? A bateria LR44 é praticamente a mesma. A única diferença é que na original veio uma bagzinha de plástico, ele fica guardado ali dentro. A falsificada veio solta. A bag para guardar, você também consegue perceber a diferença de material. A falsificada, ela é menos flexível. Ela é um pouquinho mais rígida. E o material dela interno também muda, conforme vocês podem notar aí. O guia do usuário, o manual, né? Tem pouquíssima diferença. Ele é perceptível um pouquinho a impressão. Dá mais ou menos para notar que no falsificado, você vê que foi realmente feita uma cópia, talvez, do original. Não tem a mesma qualidade, assim, de impressão. Inclusive, na página 4, esqueceram de colocar o desenho de uma pessoa ali para indicar que mais ou menos usa o microfone. E, estranhamente, o falsificado não veio para a versão em chinês. A caixa do falsificado também é bem perceptível a impressão, que ela é um pouco mais escura do que a original. E, claro, pessoal, sempre é bom checar o selinho que vem na caixinha, né? Fazer uma checagem lá no site oficial da boia. Lá já vai dizer para a gente se trata de um produto original ou um produto falsificado. Eu vou deixar o link na descrição também para facilitar para vocês. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais desse modelo aí, o boia BYM1, tem um link que eu já fiz aqui no canal. Faço mais ou menos um review dele, com as vantagens e desvantagens, o que eu achei. Dá uma conferida lá depois desse vídeo aqui. Bom, pessoal, a fim de teste, eu vou fazer uma comparação usando o produto original e uma gravação usando o produto falsificado, para a gente verificar aí qual que é a diferença de um para o outro. se realmente há essa diferença. Então fica até o final para a gente descobrir se realmente tem alguma diferença ou não. Lembrando que para smartphone, a gente vai usar no modo off, que é o modo smartphone mesmo, que não vai precisar do uso da bateria. Normalmente o smartphone já tem entrada P3, né? Que é aquela entrada de três vias. Bom, pessoal, agora eu estou usando o boia BYM1 original, tá? Prestem atenção na voz aí, vejam como que está saindo. Lembrando que no uso do BYM1, eu preciso aumentar um pouquinho o ganho. Eu percebi também que a gravação dele é um pouquinho mais baixa. Isso considerando usando o microfone sempre num nível, mais ou menos na metade do tórax aqui da gente. Claro que pode ser melhorado também, colocando o microfone um pouquinho mais acima, né? Mas eu vou tentar usar o mesmo nível aqui, para a gente ter mais ou menos uma base. Bom, pessoal, já estou usando o modelo falsificado desse microfone de lapela. E vejam aí se tem alguma diferença. Eu, pelo menos, na hora de editar, eu notei que tem um tipo um zumbido no fundo, sabe? Nada com filtro de ruído também não resolva. Já vai conseguir um resultado bom também. Bom, pessoal, já voltei a gravar com o M3, que é o que tem entrada tipo C. Tem um vídeo falando dele também aqui no canal, dá uma conferida depois. E, na minha opinião, a diferença do boia BYM1 falsificado e do original foi mais esse zumbido. O ganho de volume na edição, eu percebi que ficou igualado. Ficou ali numa média de menos 12 decibéis. Então, ali na hora da edição, você vai precisar melhorar um pouquinho o ganho para chegar mais próximo do zero, que seria o ideal, né? Bom, pessoal, é isso. As considerações finais do que eu acho é bem parecido lá com um outro vídeo que eu fiz do M1. É o valor dele, que é um custo que eu acredito que seja acessível, pela qualidade, considerando sair de usar só o áudio do celular, né? Que com o microfone de lapé, ela melhora bastante. Que a média dele ali de 100 a 200 reais, aproximadamente, né? Outra coisa importante é pesquise bem, veja bem os reviews, veja a loja que você está comprando. Esse que eu fiz o vídeo aqui hoje, o falsificado, eu acabei pegando numa loja bem renomada, numa loja de nome, tanto aqui no Brasil como no mundo, e acabou vindo um produto falsificado. Por sorte, eu consegui reembolso, tudo, deu tudo certo, por fim, ficou tudo resolvido. Mas mesmo assim, acabou vindo um produto falso, que foi com preço ali parecido do original, né? O original eu acabei comprando no Mercado Livre, eu vou deixar o link da loja aqui depois pra vocês darem uma olhada, e eu vou deixar também o link da loja da Boia na China, pra quem quiser importar. Lembrando que tem o risco de taxar também, né? Então já calcula mais ou menos esse valor se você for querer importar. Essa loja foi a única que eu comprei esse M3, que eu estou usando agora no momento, e veio tudo certinho. O selo, conferiu, a qualidade também é excelente. Aí nisso já diminui bem o risco aí de vir um produto falsificado. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da comparação aí. Espero que ajude na hora da compra, caso você queira estar adquirindo algum. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E por enquanto é isso. Até mais pessoal. Obrigado. Tchau.